Almoçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso novo curso de Javascript e na aula de hoje vamos aprender sobre caixas de diálogo como chamar essas caixas e utilizar esses componentes em Javascript então bora pra aula então pessoal, ainda na leva de aulas leves, aulas fáceis aqui nós temos esse HTML bastante simples o que importa aqui pra gente são esses botões que é onde nós vamos utilizar as caixas de diálogo CSS super simples, a gente só tem a formatação do botão e de um over aqui no botão utilizando o outline, certo? no Javascript, tá aqui já pegando os elementos do DOM os botões do DOM associando em constantes e já cada um com o seu evento de clique associado prontinho, o que vai resultar nessa página aqui pra gente, tá? com os botõezinhos aqui, ó, quando eu coloco o mouse ele chama o hover, né? o que muda o outline e já tem os eventos mas ainda não funciona nada porque os eventos estão limpos aqui, ó não acontece nada quando a gente dispara esses eventos então basicamente são três três, eu mostrei quatro, né? são três tipos de caixas de diálogo que nós temos em Javascript essas caixas que nós vamos chamar aqui que nós vamos utilizar são as caixas padrões nós podemos criar as nossas próprias caixas, tá? e eu vou mostrar isso pra vocês mais pra frente ainda dentro do nosso curso mas por enquanto vamos aprender a utilizar as padrões aqui dos browsers vai ter um visual um pouco diferente se a gente abrir de browser pra browser mas a funcionalidade a forma de utilização é a mesma, beleza? então são as caixas de diálogo alert, confirme e prompt vamos ver como é que funciona? vamos lá o primeiro então nós temos já o evento adicionado de clique no BTN alert que obviamente nós vamos chamar uma caixa de diálogo do tipo alert então a gente já tem aqui a função alerta e ela já visualizando a sintaxe dela aqui pra gente ela precisa de uma mensagem e isso daqui pessoal em Javascript tá vendo essa interrogaçãozinha aqui e o N é um tipo significa que ela pode receber qualquer tipo e pode receber ou não é opcional tá? o uso desse parâmetro aqui para o alert então essa interrogação aqui diz que esse parâmetro não é obrigatório esse parâmetro é opcional a gente vai ter um curso de de TapeScript em breve e a gente vai vai entender sobre isso daqui tá? no TapeScript e o retorno dela é void tá vendo? tá bem tipado aqui como retorno void então ela não retorna nada então a forma de utilização é simplesmente o alert eu não sou obrigado a passar nada mas se eu não passo nada olha o que vai acontecer ele vai mostrar o alert pra mim mas não tem mensagem nenhuma ali tá vendo? por quê? porque o parâmetro da mensagem que vai ser exibida no alert vem aqui é o message então por exemplo olá 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 como você está tá vendo? então é uma mensagem é uma caixa de alerta atualizei cliquei no alert novamente e tá aqui ó olá como você está é o texto que eu defini para essa caixa de diálogo tá certo? pra esse camarada aqui então o alert a utilização do alert é muito simples e não tem mais do que isso é só uma caixa de mensagem com o botão ok sempre que você quiser dar uma mensagem de alerta através de caixa de diálogo para o seu para o seu usuário da página é com o alert que a gente vai fazer a emissão desse alerta show de bola bacana né mas nós temos aqui também um camarada aqui uma caixa de diálogo que é o confirme ah aí agora a coisinha já já começa a mudar um pouquinho de é de de cenário olha só a definição aqui do confirme o que que a gente tem ele espera uma mensagem tá é uma string na verdade uma mensagem não message é o nome mas ele é do tipo string então aqui diferente do alert que espera um n qualquer coisa aqui já especifica que ele espera um string ou um undefined isso aqui está dizendo para mim que é pode ser uma mensagem pode ter ou não o interrogação está falando isso para a gente e ela tem que ser ela ela pode ser na verdade ela tem que ser ou string ou undefined ou indefinido pode vir um undefined aqui para ele também que ele espera e o retorno olha aqui ó é um bool é um booleano porque que ele é um booleano porque aqui ele retorna true ou false porque o confirme veja bem ele espera uma mensagem e retorna um verdadeiro ou false então olha só você você está aprendendo muito e vou colocar uma interrogação aqui olha só como que é o confirme atualiza confirme e diferente do alert ele me dá aqui dois botões um ok e um cancel que são relacionados ao true e false por isso que ela tem um retorno boolean se eu der o ok ela retorna true se eu vier em cancelar ela retorna false vamos ver isso como que eu intercepto em qual botão foi clicado olha só vamos criar uma variável aqui ou uma constante vamos lá aqui const retorno tá e vai receber o retorno ali da caixa confirme vamos dar já um console log aqui no retorno pra gente verificar que realmente ele é booleano então vamos ver vamos vir aqui pro console olha só confirme ok olha o retorno true confirme de novo cancelar olha o retorno false então aqui eu consigo verificar qual que foi o botão pressionado aqui ó se retorno se retorno significa que foi foi true então vou dar um console log console log com botão ok pressionado pressionado beleza caso contrário caso contrário eu vou dar a mensagem console log com botão cancelar pressionado beleza vamos lá confirme ok tá lá botão ok pressionado confirme cancelar botão cancelar pressionado eu fiz aqui com a variável mas eu posso pegar diretamente se eu não quiser usar a variável eu pego direto ali ó o retorno dentro do if sem problema nenhum vai funcionar exatamente do mesmo jeito ó botão ok pressionado botão cancelar pressionado show de bola esse então essa então é a caixa de diálogo confirme pra terminar a gente tem aqui a gente tem aqui o prompt o prompt ele é tem uma particularidade aqui em relação às outras olha aqui vamos ver a sintaxe dele aqui ó vamos ver a sintaxe dele não dá pra abrir mais não ele espera prompt ele espera de novo uma mensagem pode vir ou não e aqui ela pode ser do tipo string ou undefined beleza e aqui também um default que é um string ou undefined ele não abre aqui mais não deixa eu ver mostra aqui embaixo mostra aqui embaixo tá vendo deixa eu ver define string ou undefined e ele retorna veja bem um string ou um null então aqui agora eu tenho ele espera uma mensagem certo ele espera algo aqui também que pode ser um valor ele chama de default que pode ser também uma string ou undefined e agora ele retorna uma string ou um null vai depender se vier undefined aqui provavelmente ele vai retornar null se vier a string aqui ele vai retornar a string então ele tem essa essa sintaxe aqui e o prompt ele funciona assim olha que legal vamos colocar aqui digite seu nome nome beleza olha que bacana isso atualiza chama o prompt e olha aqui o visual dele já é diferente beleza se eu digitar aqui Bruno e der um ok o que que acontece eu consigo interceptar o que foi digitado lá na caixinha prompt vamos criar aqui const nome recebendo o retorno do prompt e vamos dar aqui o valor que foi digitado lá no prompt vamos mandar ele aqui para o console para a gente ver se a gente consegue realmente interceptar esse valor então aqui ó cliquei no prompt digite seu nome Bruno vou dar um ok olha lá veio o Bruno beleza se eu der um cancelar olha aqui o que que veio o null lembra lá que ele retornava ou a string ou o null o null então ele retorna no cancelar então consigo também verificar inclusive se foi digitado ou não se foi clicado no ok ou não veja bem eu posso vir aqui e falar assim ó se é nome se nome foi igual a null o que que acontece eu vou dar um console log contexto botão cancelar pressionado caso contrário else eu vou dar um console log aqui com o nome digitado nome digi opa digitado beleza aqui ó com o nome digitado vamos ver funcionando prompt cancelei olha lá botão cancelar pressional pressionado beleza agora se eu efetivamente digitar ele me retorna aqui ó nome digitado bruno beleza então viram que legal pessoal essa é a diferença das três caixas de diálogo padrão o alert que é só uma mensagem tá com ok o confirme que eu tenho a opção do ok ou cancelar e o prompt que eu consigo colher tá o que foi digitado eu posso colocar um texto padrão aqui eu esqueci de falar isso aqui no prompt tá eu esqueci de falar no prompt é o texto padrão ele vem aqui ó é o segundo parâmetro dele tá gente eu esqueci de mencionar por exemplo aqui ó digite seu nome aqui ou se eu quiser que já saia com o nome lá digitado tá e não deu não que é atualizar prompt e xim ah não é porque eu fui no console log né gente é aqui né no prompt ó digite seu nome aqui nossa viajei feio agora né então atualiza prompt ó lá digite seu nome aqui tá vendo então já sai um texto padrão ali no prompt se eu der ok aqui ele pega esse texto e passa pra variável então ó nome digitado digite seu nome aqui tá vendo então esse conteúdo aqui ele faz parte como o conteúdo da caixinha prompt beleza se eu quiser que já saia com o nome escrito ou sem nome ou é usuário ou sei lá operador enfim qualquer coisa que vocês queiram que já saia aqui na caixinha do prompt é só indicar aqui no segundo parâmetro show de bola crack craque em caixas de diálogo em javascript aposto que sim é só praticar e eu te espero então na nossa próxima aula um forte abraço e tchau tchau just do it right do it right e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti